Canal Alexandra Z. Música e informação com muita qualidade pra você. Hoje eu acordei. Pensando em você. Pensando no vazio que você deixou. Eu acordei e fiz uma canção. Pra mim. E pra você. Que fala. Quanto viva, 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 viva. Voto viva, 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 viva. Na melodia que falava do futuro. Que você imaginou. No passado que você não viveu. No passado que você não viveu. No passado que você... Danço com você. Cadê você? Cadê, 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 cadê você? Voto viva, 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 viva Corrido em todo o amor No passado que você Corrido em todo o amor 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 Se inscreva no canal Oh, 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 oh Já é tarde, tudo está certo Cada coisa posta em seu lugar Filho dorme, ela arruma o uniforme Tudo pronto pra quando despertar O ensejo a fez tão prendada Ela foi educada pra cuidar e servir De costume esquecia-se dela Sempre a última sair Disfarça e segue em frente Todo dia até cansar Oh, 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 oh E eis que de repente Ela resolve então mudar E a mesa assume o jogo Faz questão de se cuidar Oh, 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 oh A despeito de tanto mestrado Ganha menos que o namorado E não entende o porquê Tem talento de equilibrista Ela é muita se você quer saber Hoje aos trinta é melhor que aos dezoito Nem Balzac poderia prever Depois do lar, do trabalho e dos filhos Ainda vai pra night ferver Desfarça e segue em frente Todo dia até cansar Oh, 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 oh E eis que de repente Ela resolve então mudar E a mesa assume o jogo Faz questão de se cuidar Oh, 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 oh Nem serba, nem objeto Já não quer ser um outro Hoje ela é um também Desfarça e segue em frente Todo dia até cansar Oh, 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 oh E eis que de repente Ela resolve então mudar Oh, 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 oh A mesa assume o jogo Faz questão de se cuidar Oh, 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 oh Nem serba, nem objeto Já não quer ser um outro Hoje ela é um também Uh, oh, oh Tchau 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 Calma 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 Ilumina o fogo negro Ilumina o fogo negro Calma 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 Eu já estou com o pé nessa estrada, qualquer dia a gente se vê Sei que nada será como antes, amanhã Que notícias me dão dos amigos, que notícias me dão de você Alvoroço em meu coração, amanhã depois de amanhã Resistindo na boca da noite um gosto de sol Num domingo qualquer, qualquer hora, ventania em qualquer direção Sei que nada será como antes, amanhã Que notícias me dão dos amigos, que notícias me dão de você Sei que nada será como está, amanhã ou depois de amanhã Resistindo na boca da noite um gosto de sol Eu já estou com o pé nessa estrada, qualquer dia a gente se vê Sei que nada será como antes, amanhã Que notícias me dão dos amigos, que notícias me dão de você Alvoroço em meu coração, amanhã depois de amanhã Resistindo na boca da noite um gosto de sol Resistindo na boca da noite um gosto de sol Resistindo na boca da noite um gosto de sol Resistindo na boca da noite um gosto de sol Resistindo na boca da noite um gosto de sol Eu já estou com o pé nessa estrada, qualquer dia a gente se vê Sei que nada será como antes, amanhã Sonhei que voltei para minha creche no Yolanda Opsi, em Araraquara Estava com a minha mãe e eu já era adulta Era um evento na creche No sonho eu vi todas as crianças que estudaram comigo dentro do parque Elas estavam divididas das pessoas por uma película Quando vi que minhas amigas e amigos da creche estavam lá Comecei a procurar minha criança Eu lembro que procurei todas as crianças carecas Porque assim eu achei que eu me encontraria mais rápido Minha mãe esteve de mãos dadas comigo o tempo todo Teve muita paciência esperando que eu me encontrasse E me deu suporte Todas as professoras me reconheceram adulta E me olhavam com doçura E faziam o mesmo com a minha mãe O sonho acabou E eu não encontrei a minha criança De longe vela ao sono de quem quer Virula pelas horas da manhã Quando anoitece quase quer chorar Água dos olhos dela secou Lalã de carinho define a roupa Chorando o menino queria voar Saudade do colo Saudade do colo Mãinha cadê Parece um sonho mas dói De longe vela ao sonho de quem quer Filula pelas horas da manhã Filula pelas horas da manhã Filula pelas horas da manhã Quando anoitece quase quer chorar Água dos olhos dela secou Filula pelas horas da manhã 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 Em bloco de quem quer Firula pelas horas da manhã Quando a noite veste e quase quer chorar Água dos olhos dela secou Balanjo e carinho, destino e a roupa Chorando, o menino queria voar Saudade do fogo, mãe, minha cabeça Parece um sonho, mas dói Mas dói, mas dói Mas dói, 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 dói Canal Alegra Sandra Z Eu quis beijar, eu quis fluir Eu, eu quis sumir com você Em outra hora, outra cena Mais adiante Quis te pegar, quis te sentir Eu quis ir pro mar com você Mas seu cabelo, seu nariz Não perceberam E eu fiquei tudo triste Talvez Talvez Por enquanto Fique só assim Nem doendo Nem doendo Os sonhos Os sonhos Nossos tons Tão dissonantes Que eu viajei Voltei pra mim Ah, eu me perdi Eu me perdi por aqui Nem doendo Nem doendo Nem doendo Nem zoando Mas tramando O meu motivo Quase me abençoei com você Voltei pra mim 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 Em câmera lenta acompanho o teu suor Te encontro ao meu A gota da seiva do céu Ninguém faz melhor do que você e eu Me agarro na tua nuca Daqui não largo nunca mais A gota da seiva do céu Na suicida Morte divina Doce tangerina Doce tangerina Doce tangerina Doce tangerina Doce tangerina Em que você não haverá de ser feliz Sem tirar o ar Lembrará os dias que você deixou passar sem ver a luz Se chorar é vão Porque os dias vão pra nunca mais Melhor viver, meu bem, pois há um lugar Em que o sol brilha pra você Chorar sorrir também E dançar Dançar na chuva Quando a chuva vem Tem vez que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguent Muita Muita Nessa hora Melhor viver, meu bem, pois há um lugar Melhor viver, meu bem, pois há um lugar Melhor viver, meu bem, pois há um lugar Em que o sol brilha pra você Chorar sorrir também E dançar 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 na chuva quando a chuva vem Dançar na chuva quando a chuva vem Dançar na chuva quando a chuva Dançar na chuva quando a chuva vem Se inscreva no canal 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 E aí Todo esse tempo Eu não devia estar entre o certo e o errado Eu sento e cruzo as pernas Eu lambo a colher de olhos fechados Ah, 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 ah Todo esse tempo Eu olho pra mim mesmo E vejo o céu Eu penso, eu penso, eu penso, eu penso, eu decido aceitar seus termos Ah, 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 ah Ah, 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 ah E aí